Ceramista e artista plástico Francisco Brenan é considerado como um dos maiores escultores do país. Ficou conhecido em todo o mundo pelos painéis e pelas esculturas de grandes dimensões. A oficina Teliella no bairro da Vazia, que em setembro deste ano passou a ser Instituto Oficina Cerâmica Francisco Brenan, formou vários artistas e artesãos aqui do estado. O artista plástico Francisco Brenan nasceu em 1927 no Recife. É filho de Ricardo de Almeida Brenan e Olímpia Padilha Nunes Coimbra. Começou a trabalhar aos 15 anos na Cerâmica São João, fundada pelo pai nas Terras da Família, no bairro da Vazia. Já revelava desde então os talentos de ceramista e teve orientação do escultor Abelardo da Hora, que trabalhava na Cerâmica da Família. A formação em artes plásticas teve influência dos pintores Murilo Lagreca, Cícero Dias e da Europa, onde estudou e aprendeu novas técnicas. Em 1971, Francisco Brenan começou a reconstruir a antiga fábrica de telhas e tijolos do pai, dando início à oficina Brenan, que se transformou no Museu Atelier, onde estão reunidas mais de duas mil obras de cerâmica. O lugar é hoje um conhecido ponto turístico do Recife. Em um documentário exibido pela TV Tribuna no ano de 1993, Brenan falou sobre o trabalho realizado por ele na oficina Atelier. Aqui é um lugar importantíssimo, porque aqui você pode verificar que, entre outras coisas, essa estrutura toda de trabalho é também uma escola de cerâmica, uma escola natural de cerâmica, porque aqui uma série de rapazes, de aprendizes, iniciam a sua carreira de artesanato. Eles aqui aprendem o ofício de pintura e, na parte de escultura, o ofício de modelagem. O artista plástico tem 80 obras, entre murais, painéis e esculturas, espalhados em prédios públicos e edifícios particulares, na cidade do Recife, em outras cidades do Brasil e do mundo. São de Francisco Brenan as obras expostas no Parque das Esculturas, construído no ano de 2000, sobre uma Recife natural, em frente ao Marco Zero do Recife, para comemorar os 500 anos do Brasil. Não são duráveis, mas são duráveis enquanto o homem estiver vivo na face da terra. Mas assim mesmo, a obra de arte perdura, pela teimosia do homem, porque começou nas cavernas e vai perdurar sempre. Esse aqui é o enigma. A vida é um enigma. Não me considero o centro de coisa nenhuma. E, às vezes, até quero fazer um pouco de literatura em relação a tudo isso que eu faço, que não é absolutamente um elogio. É, ao contrário, uma dose de pessimismo letal. Eu chego a pensar que tudo isso não deixa de ser uma miragem que eu fiz, que eu realizei, e que eu estou vendo, e que o público está vendo enquanto eu estiver vivo. Toda grande arte é coletiva. Ela é fruta da sabedoria e do entendimento de um povo. Não é uma pessoa só que pode fazer arte. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém.